A água acabou, pelo dia de hoje, pelas horas que são Seu Cota Coral, hoje é sua morada Seu Cota Coral, hoje é sua morada Ele mora na velha do Rio, ele usa uma filha morada Ele mora na velha do Rio, ele usa uma filha morada Seu Cota Coral, hoje é sua morada Seu Cota Coral, hoje é sua morada Ele mora na velha do Rio, ele usa uma filha morada Ele mora na velha do Rio, ele usa uma filha morada Seu Cota Coral, hoje é sua morada Seu Cota Coral, hoje é sua morada Ele mora na velha do Rio, ele usa uma filha morada Ele mora na vida do rio, ele mora na vida do rio